Pra renovar, mudar seu Gonçalo, 703, vota Manonês Manonês, 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 703 Vota Manonês Manonês, 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 703 Mano Ney PT da 103 Amigo do Mano sempre cheguei Pra ver neador eu vou botar em Mano Ney Mano Ney PT da 103 Mano Ney PT da 103 Vota Mano Ney Mano Ney Pra renovar, mudar seu Gonçalo 70103 Vota Mano Ney Mano Ney Vota Mano Ney Vota Mano Ney Vota Mano Ney Bem precisa vencer, né?